Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga do Bispo Macedo A Palavra Amiga do Bispo Macedo Amigos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, conforme Ele tem prometido. Jesus prometeu vida e vida com abundância. Mas para você ter essa vida com abundância, você tem que tê-lo dentro de si. E ter Jesus dentro de si é ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor Jesus em Espírito. Talvez você que nos assiste nesse momento seja uma pessoa devota do Santo A, do Santo B, e daquela entidade. Você adora, você é devoto dos orixás, mas o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E a vida, a vida abundante, a vida plena, que começa dentro da gente, que é a paz, a alegria, isso só acontece, preste atenção, só, só acontece quando você recebe o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da fé. É o Espírito do altar. Então, o Espírito Santo é a pessoa que veio substituir Jesus neste mundo. Quando Jesus foi, Ele disse, antes de ir, Ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas não vou deixá-lo os órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. E se eu não for, Ele não vai vir. Então, foi necessário que Jesus subisse aos céus para que o Espírito Santo viesse por viver e habitar dentro daqueles que querem, que creem, aqueles que investem suas vidas nele. É tão forte, é tão forte a presença do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, tão necessária, que o apóstolo Paulo, dirigido pelo próprio Deus, disse, quem não tem o Espírito Santo, se alguém não tem o Espírito de Cristo ou o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, é o Espírito da fé, é o Espírito do altar, é o Espírito de Deus. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é nele. Então, aí está a resposta do porquê tantas pessoas, tantas pessoas, dizem que têm o Espírito Santo, mas vivem uma vida irrisória, uma vida mesquinha, miserável, pífia. Porque elas, na realidade, não têm o Espírito de Deus. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem a vida com abundância, que Jesus prometeu. É impossível a pessoa ter o Espírito Santo e ser pobre, miserável, infeliz. É impossível. É tão certo, tão certo como Deus existe, minha amiga e meu amigo. É tão certo quanto dois mais dois são quatro. Quando você recebeu o Espírito, o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito de Deus, a sua vida muda como da água para o vinho. Você passa a ter uma vida nova. E não adianta você tentar provar para mim que você tem o Espírito Santo, se a sua vida é pífia, se a sua vida é mesquinha, miserável, cheia de traumas, cheia de depressão, angústias, ansiedade. Então, isso aí, esses problemas, são um sinal claro de que o Espírito de Deus não está aí. Porque quando o Espírito de Deus está dentro de nós, duvido que haja depressão, duvido que haja ansiedade, duvido que haja infelicidade, duvido. Então, eu queria que você entendesse isso. Porque Deus quer dar o Espírito dEle para você, mas Ele só pode fazê-lo quando você se entrega 100% para Ele. Quando você deixa a sua harã, ou deixa a sua terra, deixa tudo, parentela, família, tudo, inclusive a sua própria vida, coloca tudo no altar, então você recebe o Espírito do altar, que é o Espírito de Deus. Do contrário, amiga e amigo, não vai acontecer nada. Do contrário, você não vai saber nunca quem é Deus. Então, o Espírito Santo é quem nos dá a direção, é quem nos dá a inspiração, é quem nos ensina, quem nos orienta, quem nos dá a convicção, certeza, é quem nos livra das dúvidas, dos medos, das tristezas, é quem nos livra do inferno que existe nesse mundo. Então, se você quer a vida com abundância que Jesus prometeu e promete, você tem que ter o Espírito dEle. Então, investir a vida no recebimento do Espírito Santo, foi o segredo, tem sido o segredo, de muitas pessoas, como essa criatura que vai falar agora do que Deus fez na vida dela. Vamos assisti-la, por favor. Meu nome é Cecília Rosati, e a minha infância foi muito complicada. Meu pai era alcoólatra, e minha mãe ia muito em terreiros para tentar tirar a bebida do meu pai. Então, tinha muita confusão dentro de casa, meu pai arrebentava tudo dentro de casa. Então, foi uma infância muito complicada. Quando ele faleceu, começou a ser mais complicado ainda, porque não tinha uma figura de homem dentro de casa. Depois disso, minha mãe se tornou budista e não quis ir mais para nenhum terreiro. Só que eu gostava, eu gostava do toque, eu gostava das entidades, eu gostava de ouvir as entidades falar. Então, quando eu fiquei maior, me tornei mais aos 18, 19 anos, eu comecei a ir. Mas fiz as catulações no corpo, fiz o pacto com o próprio diabo, porque a gente sabe que é um pacto com o diabo, que não é um pacto com Deus. Então, quando foi em 2009, eu fiz um pacto com um pessoal que era da África. Então, eu fiz o santo dentro de Ifá, que foi dentro da África. Então, foi ali que eu comecei. Eu achei que eu ia ganhar muito dinheiro. Eu comprei uma chácara na serra e quando eu comprei essa chácara, eu já comprei ela preparada, que era para que eu fosse uma sacerdotisa dentro de Ifá. Jogar os búzios, fazer ebós, fazer todos os trabalhos de magia dentro de Ifá. Nós usávamos muito o voodoo. O voodoo é usado para quê? Para você fazer amarrações. Então, as pessoas que me procuravam eram pessoas que queriam ter amor. Amor quer ter uma pessoa, então eu fazia esse voodoo. Outras pessoas procuravam para dinheiro, para ganhar dinheiro. Outras pessoas, para tirar as pessoas da prisão, filhos ou esposos que estavam presos. Então, eram feitos trabalhos com bichos. Muita gente vinha procurar. Procurava, sim. Ah, eu quero fazer um trabalho para tirar, para matar. Eram trabalhos pesados. Com bode, com galinha de Angola, galinha, galo. E entregue na penitenciária, entregue nas encruzilhadas, entregue na linha de trem, e dentro das cachoeiras, nas matas. Então, esses eram os trabalhos que eu fazia. Minha vida era desgraçada, porque eu não tinha paz, eu não dormia, eu tinha, assim, um vazio muito grande. Eu era uma pessoa desequilibrada, não tinha paciência com nada e com ninguém. Arrumava confusão em todos os lugares que eu entrava. Havia dor de cabeça, dor nas costas, dor na coluna inteira, não dormia, não tinha. Eu não dormia, realmente eu não dormia. Eu dormia muito pouco e acordava muito cansada. No que eu vendia a chacra, que eu fui tirar tudo que estava na chacra, primeiro eu bati meu carro, num toco de árvore dentro da chacra. Coisa que nunca tinha acontecido. A segunda coisa que aconteceu foi quando eu abaixei para pegar uma caixa de ferramenta, eu não andei mais. Ali naquele momento eu vi, eles não me largaram, realmente eles não me largaram. Aí eu falei, agora, ou é tudo ou é nada, porque agora eu vou ter problemas, porque ou eles vão me matar, ou eu vou ter que sobreviver de uma forma. No dia que eu vim, eu cheguei aqui numa fogueira santa. Era o bispo Márcio, que estava fazendo o culto. Eu subi, naquele mesmo dia, eu cumpri a minha fogueira santa naquele momento, porque eu não estava andando. Eu já estava sem movimento nenhum do meu lado direito. Eu subi e pedi para Deus, se o Senhor quer na sua presença, então eu tenho que descer aqui andando. Eu preciso andar, eu preciso voltar a andar. E naquele momento, sim, eu desci do altar andando. E ali eu decidi que eu iria me batizar e que ali acabou. Aquela velha, aquela vida velha minha, tinha que acabar ali naquele momento. me tornei dizimista, fiel, fiel. Não importava quanto entrasse na minha conta. Nós vamos interromper agora o testemunho dessa senhora e vamos ver o que está acontecendo dentro do templo. Aqui, o templo de Salomão, de pessoas que foram libertas da depressão. Você vai ver agora testemunhos de pessoas que um dia entraram nessa reunião do meio-dia e foram libertas da depressão, sem pagar nada, sem tomar nenhum remédio, sem fazer outro tratamento, senão o tratamento da fé espiritual. Agora mesmo, o bispo Renato fez oração para essa senhora. Vamos ver o que aconteceu. Vamos assistir. Vamos ver o que está acontecendo. você não pode ficar se enfraquecendo por causa de um episódio, por causa daquilo que aconteceu. Olha só o que diz a palavra, o resto do versículo. Agora nós vamos ler a outra parte. Então, Deus vivifica quem? Os mortos. E faz o que mais? chama as coisas que não são como se já fossem. Se já fossem. Olha só o segredo da fé. Este é o segredo da fé. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Foi o que eu falei para ela agora. Ela estava angustiada por um caso na justiça, um fracasso, um investimento dado errado, sei lá. Algo que aconteceu há cinco meses e ela aí fica parada, estava parada no tempo, triste, sem forças para reagir, para ir em frente. Eu determinei, e vai acontecer na vida dela, que aquilo que ela perdeu, ela vai ser restituída muito mais. Eu estou chamando as coisas que não são como se já fossem. Já está feito. É assim que Deus trabalha. É assim que é a fé. A fé, ela olha o que é e chama o que é algo diferente. Você olha a sua situação agora e você diz, eu estou desempregado. Mas a fé fala, eu já estou trabalhando, já estou produzindo, já estou com ideias, já estou com as portas abertas. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Você tem uma situação, um quadro agora horrível na sua vida. Seja qual for a razão, casamento destruído, dívida, desemprego, o diagnóstico do médico que falou para você, você vai ter que tomar esse remédio o resto da vida, não tem cura para você. Você tem o quadro terrível da sua vida. Mas quando você usa a fé, você chama as coisas que não são como se já fossem. Então, o que você quer para a sua vida? O que você quer que aconteça na sua vida? Que coisas que ainda não são? Então, você está vendo aí o segredo da fé. A fé vê o invisível. Mas fé em que, o bispo? Fé na palavra de Deus. É a palavra de Deus que garante. Por exemplo, nós cremos em Jesus. Quando foi que eu vi Jesus? Nunca. Eu nunca vi Jesus. Eu não vi Jesus nascer, eu não vi Jesus viver, eu não vi Jesus morrer, eu não vi Jesus ressuscitar. Eu não vi Jesus em hipótese alguma. mas o Espírito do Senhor Jesus veio sobre mim. Também eu não vi. Eu só apenas tenho a convicção de que Ele está comigo. Por quê? Porque eu tinha uma vida desgraçada, uma vida oprimida, uma vida triste. E Ele me trouxe paz, Ele me deu segurança, Ele me deu certeza, Ele me deu fé, Ele me deu esperança, Ele me encheu de esperança. Então, a fé, amiga e amigo, é isso. É você estar imbuída, imbuído, de uma certeza, de uma convicção, uma convicção pessoal. Isso se chama fé. Então, é o caso, por exemplo, dessa senhora que nós estávamos assistindo, testemunha, que nós podemos voltar com ela, a imagem dela, ela que veio na Igreja Universal do reino de Deus, ela era mãe de santo, tinha feito pacto com o diabo, e ela sabia que o pacto era com o Satanás. Ela tinha consciência disso. E ela, com a sua vida, mostrou quem é o diabo. porque a vida dela se desgraçou, foi um inferno, como ela exprimiu nas suas próprias palavras. Vamos voltar lá, por favor. O importante era que eu tinha que fazer aquela parte ali, direitinho, tudo bonito, porque senão o diabo ia me pegar lá na frente. Eu comecei a dormir. Eu me tornei uma pessoa mais ponderada, sem brigar, sem xingar, sabe, não beber. Eu fui deixando tudo, as amizades, tudo. Eu deixei tudo aquilo que realmente não era de Deus na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo, eu queria esse Espírito para mim, porque eu já tinha tido o Espírito do diabo, que foi uma derrota na minha vida. Então, eu queria esse Espírito de paz, de alegria, sabe, de prosperidade, de ter uma paz interior mesmo, porque eu não tinha. Então, eu queria esse Espírito para mim, o Espírito de Deus dentro de mim, para que eu tivesse força mesmo, porque eu tinha que lutar todos os dias contra o diabo. Assim como eu me preparei na época, dentro da macumba, dentro do candomblé, eu tive que me preparar muito mais para receber o Espírito Santo. Foi quando eu comecei a entender, foi nas leituras dos livros, de todos os livros da igreja. Eu comecei a ler muito, para me entender como que eu poderia receber o Espírito Santo. Então, assim, eu fiz um pacto com Deus, ali no altar. E Deus, Ele realmente falou comigo, que Ele estava comigo, que estava ali naquele momento, que não sairia da minha vida. uma felicidade, uma paz, sabe, uma paz muito grande. Sabe, de você saber que ali dentro você tem Deus. Então, Deus, assim, Ele foi maravilhoso na minha vida, porque minha vida, ela transformou completamente. Eu me transformei em uma outra pessoa, uma pessoa que tem uma centrada. Eu sei aquilo que eu preciso na minha vida e aquilo que eu tenho que fazer na minha vida. porque sem Deus, sem o Espírito de Deus, eu não consigo nada. Porque a minha alma eu entreguei para Ele. Porque na época, a minha alma estava na mão do diabo. E Ele, eu sei que o diabo hoje, Ele não consegue. Mas, as coisas que Ele conseguia colocar ainda no meu caminho, mesmo saindo de dentro da vida que o levava, ainda tinha muitas coisas que aconteciam comigo. mas hoje o diabo, Ele não consegue me pegar mais. Você vê, ela veio, ela era mãe de santo quando chegou na igreja, quando chegou no trabalho da Igreja Universal. E ela aprendeu a usar a fé. Ela leu os livros da fé. Ela aprendeu os mistérios e segredos da fé. E com isso, colocando em prática aquilo que ela aprendeu, a vida dela está transformada. E é isso que tem que acontecer com você, amiga. É como, por exemplo, a pessoa, o estudante vai, ele entra para uma faculdade de medicina. Então, ele aprende, ele aprende tudo o que se ensina em termos de medicina, de tecnologia, de ciência sobre o corpo humano. Quando ele sai da faculdade, formado, então, ele vai praticar a sua, o seu trabalho, a sua medicina. Ele vai passar a exercer o trabalho de medicina, a função de médico. Ora, imagine você, se a pessoa se forma, recebe toda a instrução da medicina, mas não pratica aquilo que aprendeu na faculdade, eu pergunto, você vai confiar nesse médico? Ele pode até ter diploma de médico, mas se ele não pratica, se ele não exerce a função, o que vai acontecer? Ele não vai saber usar, usar os seus conhecimentos, porque a medicina é uma ciência que está sempre se desenvolvendo, então, você tem que estar sempre praticando, sempre praticando, exercendo, porque se você não se aprimora, se você não desenvolve a sua capacidade intelectual, então, de nada adianta o conhecimento que recebeu lá na faculdade. Ora, a mesma coisa é com a fé, se você recebe informações da fé, ou informações de Deus, informações da palavra de Deus, e não coloca em prática, não vai acontecer nada na sua vida, não é mágica, Deus não faz mágica, ele não é mágico, então, ele dá a instrução, que foi o que ele fez com Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar, não mostrou na hora, então, Abraão obedeceu essa voz, e é isso, minha amiga, meu amigo, que faz a diferença na vida das pessoas que chegam na Igreja Universal onde Deus, elas aprendem a exercitar a fé, por exemplo, nós temos aí uma estudante de direito, uma criatura que vivia sofrendo por conta de ouvir as notícias falsas a respeito da Igreja Universal a meu respeito também, olha só o que que deu na vida dela, vamos assistir, por favor. Meu nome é Daniela Cristina Alves Soares, eu tenho 40 anos, sou bacharel em direito, e antes de vir na Igreja Universal eu ouvi falar muitas coisas do bispo, da igreja, um evento que me chamou muita atenção foi no Maracanã, um comentário, saiu numa rede de televisão falando que aqueles sacos de pedidos eram dinheiro, então eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus, como pode tantas pessoas, ele reúne tantas pessoas, as pessoas serem hipnotizadas, eu achava que ele fazia hipnose nas pessoas, e eu falei, tá na cara que é sacos de dinheiro ali, como pode, ele vai queimar no inferno, olha o pensamento que eu tinha, então eu repudiava a Igreja Universal, era o último lugar que eu pensaria seria a Igreja Universal, quando eu ouvia falar, as pessoas falavam sempre que a intenção dele era arrancar o dinheiro das pessoas, eu cheguei até a ver vídeos que postavam sobre ah, ou dá ou desce, isso eu nunca esqueci, só que eu não entendi, então eu achei que ele estava pressionando as pessoas a dar dinheiro, que a visão dele era só essa, era isso que eu ouvia das pessoas, eu ouvia muito, ele é um charlotão, ele engana as pessoas, ah, na minha mente a Fogueira Santa era uma estratégia, era uma forma dele enriquecer mais rápido, o que ele almejava cada vez ele queria mais, eu achava aquilo um absurdo, eu era de outras denominações, já frequentei várias, mas eu estava há um tempo já em uma denominação evangélica, mas não era liberta, eu era depressiva, tinha muito problema de nervosismo, tinha medo, insegura, não conseguia fazer nada, estava na igreja, mas a vida da mesma forma, a minha mente não mudava, era parada, tinha aquele sonho, uma família, uma pessoa para cuidar de mim, então nisso eu acabei entrando numa depressão, porque nunca dava certo com ninguém, eu era uma pessoa extremamente nervosa, irritada, não tinha paciência com nada, eu era insegura, muito insegura, eu tinha medo de tudo, até que um dia uma amiga minha arrumando meu cabelo, conversando comigo, ela percebeu que eu não estava bem, ela me convidou para ir na igreja universal, e falou, eu te levo, se você não gostar, você não precisa ir mais, vou só fazer um teste, fui relutante, fui relutante, porque eu não queria a universal de forma nenhuma, ela poderia me chamar para qualquer outra, talvez eu teria ido, mas eu fui relutante, mas quando ela falou aquela palavra, vamos, se você não gostar, você não precisa ir mais, mas vamos só, essa vez, fazer um teste, para ver se Deus vai falar com você, aí eu fui, aí eu fui, mas na minha mente seria a primeira e a última vez, ela me levou a uma reunião de sexta-feira, e aquela força do pastor, a maneira de pregar, de ensinar a palavra, de dar força dentro da gente, aquilo eu fiquei impressionada, eu vi sinceridade no pastor, a forma dele falar, você vai vencer, você vai conseguir, ele explicou, porque eu tinha depressão e eu não sabia que eu tinha depressão, abri os meus olhos que realmente eu não estava bem, que eu estava precisando de Deus, e aquela força do pastor, aquilo me contagiou, a partir do primeiro dia que eu vi, eu fui totalmente enganada pela mídia, pelas informações, tudo que as pessoas falavam, é tudo mentira, tudo, comecei em todas as reuniões, foi vindo uma sede dentro de mim, eu voltei a dormir, a noite inteira que eu não dormia, eu fui sendo uma pessoa mais calma, mais centrada, eu fui, Deus resgatou os meus sonhos, a depressão sumiu, o nervosismo, a insegurança, eu comecei a colocar tudo, confiar em Deus, depois de um tempo buscando, eu fui aprendendo sobre o Espírito Santo, eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que o Espírito Santo podia habitar em nós, e eu comecei a aprender, foi numa mini vigília, que o homem de Deus fez, numa sexta-feira à noite, depois da reunião, ele sempre fazia, uma mini vigília de busca, para as pessoas que queriam o Espírito Santo, e eu me lembro que ele abriu uma palavra, e mandou a gente ajoelhar, e orar, e buscar com toda a sede, e eu já vinha buscando, um tempo, e naquele momento, veio uma alegria, que, não tem dinheiro, não tem nada, é uma alegria, dentro de você, que dá vontade de você abraçar todas as pessoas, todas as pessoas que estão na rua, você quer abraçar, você quer falar de Jesus, depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu comportamento mudou, em todos os sentidos, principalmente na minha casa, com o meu esposo, o Espírito Santo me deu sabedoria para lidar com as situações, com as minhas filhas, para saber conversar, que eu nunca tinha tempo para elas, então agora eu converso, sempre tenho tempo, sempre procuro estar presente em tudo na vida delas, faz aproximadamente 15 anos que eu estou na Igreja Universal, então 15 anos, não são 15 dias, então com tudo esse tempo, eu aprendi, eu não poderia estar sendo enganada há 15 anos, se fosse um pouco tempo, mas faz 15 anos e cada, quanto mais o tempo passa, mais eu sou grata por estar aqui, eu acredito que se as pessoas virem, deixar de lá desse preconceito, não der ouvido à mídia, a essas notícias, elas vão ser transformadas, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida porque Deus habita aqui, na Igreja Universal. Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas, e você perceber que as verdades estão todas erradas, quando você não tiver no mundo, nem mais um amigo, não tiver mais ninguém ao seu lado, que lhe dê abrigo, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação, só Jesus nos espera ansioso, e de braços abertos, só Jesus, só Jesus guiará nossos pés, aos caminhos mais certos, basta apenas você aceitar, as verdades sagradas, que estão todas escritas, que estão todas escritas na Bíblia, e são confirmadas, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus lhe dará a salvação, só Jesus lhe dará a salvação, quando Abraão venceu os inimigos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a seu encontro, o abençoou e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos, nas tuas mãos, Abraão, reconhecendo que Melquisedeque, era autoridade de Deus na terra, devolveu o dízimo de tudo o que possuía, e juntos participaram do pão e vinho, representando a Santa Ceia, a exemplo de Melquisedeque e Abraão, neste domingo, dia 7 de julho, na festa das primícias, vamos oferecer com disposição e alegria, os nossos dízimos e ofertas, e para celebrar essa grande festa, vamos participar da Ceia do Senhor, assim como Melquisedeque abençoou a vida de Abraão, pastores e bispos, sacerdotes de Deus, irão determinar as ricas bênçãos na sua vida, Neste domingo, a festa das primícias e a Santa Ceia do Senhor, às 7 horas, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Meu nome é Fabiana, tenho 34 anos, sou de Rio Verde, Goiás, eu cheguei na Igreja Universal, sofrendo, com a família destruída, vida financeira destruída, e eu cheguei muito doente, muito enferma, porque minha mãe sentia, eu sentia, a gente tinha uma maldição hereditária, porque minha avó serviu por muitos anos os encostos, então assim, ele fez um pacto com o diabo ali, entregando a nossa família toda para o mal, então a gente sofreu muito, eu tinha uma alergia que era incurável, que eu não podia ter contato com poeira, com mofo, que o globo ocular estufava para fora, me transformava, eu ficava horrível, quem me via ficava com muito medo, então assim, a gente viajava muito, para procurar cura, procurar remédios, algo assim que aliviasse aquela dor, que a gente estava sentindo, mas assim, a gente gastava com remédio, gastava com várias coisas, com vários tratamentos, e não adiantava, aí onde a gente foi, em outras religiões, mas assim, a gente não teve resultado nenhum, a gente não teve mudança, essa transformação de vida, onde a gente estava, até o momento que a gente, ouviu falar, da Igreja Universal, no programa de TV, a gente ouviu um anúncio, falando que abria igreja lá em Rio Verde, a gente pegou, anotou tudo, e onde a gente estava andando na rua, a gente ouviu um carro de som, que ia ter a inauguração, Deus abençoou tanto, que até andando assim, a gente ouviu o carro de som, e a gente passou a saber, e a gente foi naquele dia, então aquele dia que a gente foi, a gente já viu a diferença, a gente já passou a dormir, quem não tinha paz, já começou a ter uma paz, ao decorrer da eu ir, participar das correntes de libertação, eu fui curada, a gente viu o poder de Deus, ali na Igreja Universal, então a partir daquele dia, a gente não saiu mais, a gente não saiu mais, porque a gente viu o poder de Deus ali, e ali Deus já começou a agir, a operar na nossa vida, a porta da Igreja Universal, me apresentou o Senhor Jesus, foi lá que eu tive um encontro com Deus, eu ouvia falar do Espírito Santo, que Deus transformava a pessoa para o completo, e eu queria aquilo para mim, eu deixei todas as minhas vontades, eu sacrifiquei as minhas vontades, o meu eu, porque o meu eu, eu era jovem ainda, então eu queria muito o que? Festa, o meu eu pedia para sair, para namorar, para conhecer pessoas novas, eu gostava muito de dançar, eu deixei o pecado no altar de Deus, eu me entreguei de corpo, alma e espírito, eu deixei o orgulho, eu vi a importância do Espírito Santo, então eu foquei nele, então a partir do momento, que eu deixei aquilo tudo no altar de Deus, eu recebi, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o Espírito de Deus dentro de mim, aquele dia foi maravilhoso, foi inesquecível, foi numa quarta-feira, veio uma alegria muito grande, uma paz imensa, onde eu queria contar para todos, falar para todos do Senhor Jesus, então assim, Deus mudou, transformou a minha vida, aquela Fabiana que tinha medo, já não tinha medo mais, aquela Fabiana que não tinha coragem, às vezes para fazer algo, eu passei a ter coragem, eu recebi o propósito da Fogueira Santa, e eu achei muito forte, que eu ouvia os testemunhos, eu ouvia os testemunhos, e eu queria também, uma transformação completa na minha vida, então como eu já tinha o Espírito Santo, eu já tinha aquela sede ali, aquela fé de ir atrás, de correr atrás do meu sacrifício, então assim, a Fogueira Santa, eu me lancei, todas as Fogueiras Santas, que eu não fico fora de nenhuma, eu sempre sacrifico, eu procuro sempre, dar o meu melhor para Deus no altar. Então foi onde eu encontrei meu esposo, Deus abençoou o nosso casamento, a gente se casou, depois a gente, a outra conquista grande também, que eu conquistei no altar, foi meus filhos, porque eu tinha um problema, eu não podia engravidar, então eu cheguei a fazer tratamento, mas não tive êxito, para engravidar, onde eu parti com tudo para o altar, onde Deus me honrou, e me abençoou, aí nas outras Fogueiras Santas, a gente foi em busca da vida financeira, porque a gente já tinha alcançado algumas coisas, mas não tinha alcançado aquilo que a gente realmente queria, que era a nossa casa, onde a gente conseguiu conquistar a nossa casa própria, a gente comprou a nossa casa própria, aí onde Deus também honrou e abençoou, que a gente fazendo propósitos, sacrifícios no altar de Deus, conquistei também um terreno, e conquistamos carros também, a empresa é a fazenda, a gente conquistou também a fazenda também, conquistamos também um rancho também, que a gente tem de lazer, então assim, Deus foi honrando, Deus foi abençoando cada vez mais, foi prosperando, foi dando a direção, como trabalhar, como fazer os nossos negócios, e Deus foi honrando, abençoando, abrindo as portas. O altar não me deve nada, tudo que Deus me pede, eu dou, eu dou, porque Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, então assim, eu não fico apegada a nada, porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu, se eu sou feliz, se eu tenho paz, se eu tenho uma família abençoada, se eu sou próspera como eu sou, e tenho certeza que eu vou ser muito mais, é porque Deus é comigo, Deus que me deu isso tudo, foi a presença de Deus que transformou a minha vida, Ele fala nítido comigo, Ele fala, Fabiana, é isso que eu quero, e é isso que eu vou lá e sacrifico no altar de Deus, porque Ele fala comigo, porque quando Deus fala com a gente, é certeza, não tem dúvida, o segredo é a obediência, é a obediência, porque quando a gente aprende a obedecer, é onde você começa a ver o resultado, você começa a ver o poder de Deus na sua vida, porque sem Ele, eu não estaria aqui, sem Ele, eu não teria essa paz que eu tenho, eu não teria o casamento abençoado que eu tenho, não teria filhos abençoados que eu tenho, não teria essa vida próspera, abençoada que eu tenho, o mais importante de tudo é o Espírito Santo, eu tenho autoridade para abençoar a minha família, para abençoar o meu esposo, para abençoar meus filhos, para dar amor, para dar carinho, eu me considero a própria bênção. Eu me considero a própria bênção, e realmente é, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente é a própria bênção, você também pode ser a própria bênção, quando receber o Espírito Santo, mas verifique minha amiga, primeiro, para você receber o Espírito Santo, você tem que se entregar, você tem que se dar, você tem que deixar a sua terra para trás, sua família, seus familiares, seus parentes, tudo o que você é, tudo o que você pretende ser, tudo o que você pretende ter ou ser, presta atenção, você coloca no altar, e o altar te devolve a plenitude da vida, que começa com a descida do Espírito Santo em você, e aí, quando vem o Espírito Santo, você tem ideias, você tem direções, você tem inspirações, para fazer aquilo que você sabe fazer, porque o Espírito Santo vai te dar essa direção, vamos assistir mais testemunhas, porque eu queria que você estivesse bem ciente, bem consciente, de que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, não é como os deuses desse mundo, não é, ele não é como um Deus qualquer, ele não é um Deus, que possa se colocar junto com os outros, não, ele é o único verdadeiro Deus, Senhor dos céus e da terra, e porque ele é grande, ele faz só coisa grande, e porque ele é perfeito, ele só faz coisas perfeitas, agora, para você ver a perfeição dele na sua vida, para você ver a grandeza dele na sua vida, você tem que se entregar, você tem que se render, você tem que se colocar como um ser pequenininho, minúsculo, humilde, que vai obedecer a sua palavra, a sua voz, vamos assistir então mais testemunhos, do que ele tem feito na vida das pessoas, aqui na Igreja Universal do Reino de Deus, Bom, eu sou a Aline, Aline Martins Delfino, tenho 26 anos, eu cheguei na igreja, como qualquer outra pessoa, triste, vazia, com muitos traumas da infância, com meu pai, com problemas, na família, ele já tinha se divorciado da minha mãe, mesmo assim, ele ia lá na nossa casa, fazer escândalo, encher o saco, brigar com a minha mãe, uma vez o meu pai falou uma coisa para mim, que ficou, você nunca vai realizar seus sonhos na sua vida, você nunca vai ser feliz, eu tinha esse desejo muito grande, de me vingar dele de alguma forma, eu até mesmo matar ele, eu tinha esse desejo, e eu era muito triste, então por conta disso, eu decidi vir para São Paulo, vir embora, tinha 17 anos, quando eu vim embora, aí eu tive acesso a festas, que eu trabalhava num restaurante, fiz amizade com outras pessoas, aí sim que eu tive um relacionamento com um rapaz que era traficante, então eu era uma pessoa triste, vazia, desesperada, e que pensava em me matar. Quando as pessoas me perguntavam, e aí Aline, como está? Está tudo bem? Não, está tudo ótimo, está tudo excelente, está tudo maravilhoso, e na verdade eu não estava tudo bem. Aí nesse mesmo lugar que eu conheci essa pessoa, que me levou para essa vida, tinha também um obreiro da Igreja Universal, e esse obreiro me falou de Jesus, como nunca ninguém tinha me falado, porque eu já tinha ouvido falar de Jesus, na Igreja Católica, mas como se fosse um Deus muito distante de mim, e que eu precisava ser perfeita, para que esse Deus me ouvisse. E ele sempre falou de Jesus, como um amigo, não um Deus distante, que eu imaginava que era, mas como um amigo, que estava ali disposto a me ajudar, que se eu realmente confiasse nele, e exposse a minha vida para ele, exposse toda a minha dificuldade para ele, ele iria me ouvir. Aí eu falei, mas falar como? É só você falar, você não está conversando comigo aqui agora? Fala com ele. E foi aí que uma vez, eu cheguei em casa do restaurante, como sempre triste, sozinha, já era de madrugada, e aí eu lembrei disso, e aí foi que eu fui e falei com Jesus. E aí nesse dia ele me ouviu. Eu falei para ele tudo o que eu estava sentindo naquele momento, que eu estava sozinha, que eu estava vazia, que eu não aguentava mais viver, que eu era triste, que eu expunho uma felicidade para as outras pessoas de fora, que na verdade eu não tinha. Que todo mundo que me visse, até inclusive a minha família, como você está, estou bem, estou ótima. E eu falei isso para Jesus, eu falei isso, eu sou triste, eu sou sozinha, eu não sou nada disso, eu estou cansada de ser falsa. Porque eu era uma pessoa falsa. Toda aquela dor, todo aquele peso, todo aquele sofrimento, aquele vazio, aquele ódio que eu tinha dentro de mim, saiu. Assim, sabe? Ficou leve. E ele falou para mim, você não precisa sofrer tudo isso sozinha, eu estou aqui com você agora. Foi algo aqui na minha mente, sabe? Que falou comigo e quando ele falou, eu não tive dúvida que foi Jesus que falou naquela hora. Eu continuei indo nas reuniões, né? E uma vez o pastor falou, você precisa decidir, porque eu não tinha vontade realmente de perdoar. Eu não tinha vontade. E foi aí que ele falou, você precisa decidir perdoar. Você nunca vai ter a vontade. Se você ficar esperando a vontade chegar, ela não vai vir. Você realmente precisa decidir perdoar. Quando acabou a reunião, eu fui até o altar e falei isso para Jesus. Realmente, eu não tenho vontade de perdoar. Não tenho a mínima vontade. Eu ainda tenho ódio dele. Mas, se depende, se a minha vida, eu ter uma vida com o Senhor, depende disso, então me ajuda, que eu preciso perdoar. E aí, veio na minha mente, então você precisa ir até lá perdoar. Foi aí que eu cheguei e conversei com o meu pai. Eu tinha uma bíblia comigo, que esse obreiro tinha me dado. Eu falei para o meu pai, expliquei, olha, eu conheci o Senhor Jesus e eu vim te pedir perdão e eu estou disposta a te perdoar. Chorou. Ele chorou. Ele chorou bastante, porque ele não esperava isso, né? Eu também não esperava isso. Por isso que eu falei, foi uma força, realmente foi Deus. Quando ele falou que realmente eu não estava mais sozinha, então a partir daí, todas as decisões que eu comecei a tomar, eu vi que realmente ele estava comigo, porque se eu estivesse sozinha, eu jamais teria feito isso. Continuei aprendendo o que era certo, o que era errado. Eu aprendi os princípios, né? O que eu tinha que deixar, o que eu tinha que abandonar, como eu teria que reagir, as minhas reações. Eu entendi que quem não tem o Espírito Santo não está salvo, que tem aquela palavra, se você não tem o meu Espírito, então você não é, você não está salvo. E aí, quando eu parei e pensei assim, não é possível, então eu não posso continuar desse jeito, né? E eu sentava no banco da igreja e falava para Jesus, olha, eu sei que eu não preciso sentir nada, mas eu preciso do seu Espírito, porque se o Senhor prometeu na sua palavra, e que o Senhor é o mais interessado em me dar o teu Espírito, eu preciso dEle, eu preciso dEle pela minha salvação, pela minha alma. Então, nesse horário de almoço, eu almoçava rapidinho e ia buscar, né? Ia lá na igreja, às vezes eu sentava lá e ficava conversando com o Senhor Jesus. E nesse dia eu fiz diferente, eu cheguei na igreja, falei assim, eu preciso buscar com toda a minha força, tinha uma sede, uma necessidade dentro de mim. Eu dobrei meu joelho entre os bancos da igreja e busquei, ali eu busquei. Sabe, eu falei para o Senhor Jesus, eu realmente preciso, o Senhor está entendendo que eu realmente preciso do Senhor? Não dá mais para ficar sem. Não dá, porque se eu morrer hoje, e aí? E aí foi o que aconteceu. A certeza absoluta de que aquele espacinho ainda que tinha ali vazio, sabe, que era do Espírito Santo, Ele preencheu. Foi a certeza absoluta, toda a tristeza que tinha, não tinha mais. Eu tinha certeza, eu tinha força, eu tinha alegria, não tinha mais vazio. Eu tinha plena convicção de que Ele estava dentro de mim. Mesmo sem eu merecer, Ele estava ali dentro de mim. Então, eu passei a pensar assim, eu passei a ver as pessoas com outros olhos, como almas mesmo, como pessoas que não conhecem, que precisam conhecer, elas precisam saber que o Senhor Jesus, Ele não precisa que você seja perfeito, Ele só precisa que você aceite Ele. A promessa que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo fez, que Ele me ensinaria, que Ele me guiaria por toda a minha vida, hoje acontece, em todos os sentidos da minha vida, né? No meu casamento, né? Hoje, até hoje, Ele me ensina como ser uma esposa para o meu marido, como cuidar do meu marido, a como vê-lo também como uma alma, né? a como ter um relacionamento, a como ter equilíbrio, então, em tudo Ele me ensina com a minha família, com o meu pai, né? A como ser uma filha que honra, né? A como ser uma irmã que honra também. Eu falo que não tem, não existe vida sem o Espírito Santo, é uma necessidade, o Espírito Santo, Ele é uma necessidade. Eu sei que se eu for, e todas as vezes que eu vou até Ele, Ele vai me amparar, Ele vai me orientar, Ele vai me ajudar. E aí, é aí que eu penso, imagino quem não tem, vai a quem. Eu vou até o Espírito Santo, eu vou até Ele. É assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, o coração aflita, um grito na garganta, pra desabafar com Deus. Deus, é assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, e Deus, é assim que Deus te vê, Deus, vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará, se você determinou, se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dará, vitória a Deus te dá. Deus, é assim que Deus te vê, Deus, é assim que Deus te vê, com lágrimas nos olhos, Deus, é assim que Deus te dá, o coração aflita, um grito na garganta, pra desabafar com Deus, é assim que Deus te vê, além das aparências, conhece os teus problemas, vê a tua dor, Deus, vem me socorrer. Jesus jamais mudou, Ele não falhará, as promessas que Ele tem pra tua vida, uma a uma Ele poderá. Jesus jamais mudou, Jesus jamais mudou, Ele não falhará, se você determinou, usou a fé, vitória a Deus te dará, Jesus jamais mudou, Ele não falhará As promessas que Ele tem pra tua vida Uma a uma Ele ponderá Jesus jamais mudou Ele não falhará Se você determinou sua fé Vitória a Deus te dá Quando Abraão venceu os inimigos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu a seu encontro, o abençoou e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos Abraão reconhecendo que Melquisedeque era autoridade de Deus na terra, devolveu o dízimo de tudo o que possuía e juntos participaram do pão e vinho, representando a Santa Ceia A exemplo de Melquisedeque e Abraão Neste domingo, dia 7 de julho, na Festa das Primícias, vamos oferecer com disposição e alegria os nossos dízimos e ofertas E para celebrar essa grande festa, vamos participar da Santa Ceia do Senhor Assim como Melquisedeque abençoou a vida de Abraão Pastores e bispos, sacerdotes de Deus, irão determinar as ricas bênçãos na sua vida Neste domingo, a Festa das Primícias e a Santa Ceia do Senhor Às sete horas, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão ou em uma Universal Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Pois é, meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o teu amado Filho Nós entramos na tua presença Nós unimos a nossa fé Num só Espírito, numa só fé Num só coração, numa só mente Focando a tua promessa A tua palavra Ó meu Pai Sabemos que não merecemos nada de ti Sabemos que somos míseros pecadores Mas por causa da fé no Senhor Jesus Os nossos pecados são derrubados São lavados Purificamos as nossas vidas E então tornamos-nos merecedores Diante de ti E é isso, meu Senhor Que eu venho te pedir Que essa criatura que neste momento nos ouve Tenha essa consciência De que a sua oração Chega diante de ti Da mesma forma como chega a minha Porque em Jesus Nós temos o direito O privilégio De alcançar Os teus favores Venha, meu Pai E abençoe Este povo A tua igreja Este copo com água Abençoe esta água De maneira Que essa criatura seja curada Das suas enfermidades físicas E espirituais Quando ela bebe E neste domingo, meu Senhor Às sete da manhã Que é a reunião das primícias de Deus A primeira reunião do jejum Como também às nove e meia E também às dezoito horas Nós teremos uma festa das primícias Nós participaremos da festa das primícias Porque nós cremos na tua palavra Seja glorificado Exaltado e magnificado Em nossas vidas, meu Pai Em o nome Do Senhor Jesus Cristo E quem crê, diga amém E graças a Deus Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido Hoje eu olhei o céu Da minha janela E no meu coração A presença tão bela De Jesus sorrindo E dizendo pra mim Nós vamos ficando por aqui Estaremos de volta amanhã Às nove em ponto Pelo Facebook E você é o nosso convidado Esther E eu estaremos junto aqui Dividindo nossas experiências Dividindo nossos conhecimentos Dividindo aquilo que Deus nos tem dado Com você que quer Amanhã Às nove horas da manhã Tá bom? Deus abençoe a todos E até lá Em nome do Senhor Jesus Vem Deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore Não temas Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim Se alimenta Do pão da vida Quem segue os meus passos Não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor Quem sou eu Pra quem entreis Em minha morada Mas o fio de sua luz Numa telha quebrada Ilumina uma vida Pra sempre Jesus 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 salvador Jesus salvador Jesus salvador